Balneário Camboriú em Santa Catarina Vai ficar conhecida como a cidade onde fica o maior edifício residencial da América Latina Os prédios terão cada 81 andares que chegam a 275 metros de altura E uma das coberturas foi comprada por Neymar Ainda na planta, por cerca de 4,7 milhões Cada apartamento possui 257 metros quadrados de área privativa E possui 4 suítes, uma master e uma semi-master Além de duas convencionais O apartamento adquirido pelo crack também tem sala com vista para o mar Espaço gourmet, cozinha, semi-integrada, lavabo, área de serviço e dependência de empregada A área de lazer possui 10 mil metros quadrados Com bistrô, piscina e bar molhado Além de dois helipontos com a permissão para voos diurnos e noturnos A expectativa da construtora é de que a obra, que passa por processos de acabamento Possa ser entregue em dezembro de 2020 Música 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 Música